Olá, esse é o Filosofia em Comum, nosso canal de filosofia, e hoje o nosso assunto é gênero. Eu fiz um vídeo sobre o patriarcado, o machismo e a misoginia, e o conceito de gênero emerge nesse vídeo com uma importância que nós precisamos esclarecer. Eu quero, antes de passar o assunto, convidar vocês a se inscreverem no canal e acionarem o sino que vai avisar vocês quando tem vídeo novo. Então, muito obrigada pela inscrição. Vejam só, o conceito de gênero. O que é gênero? Gênero é uma palavra que está em disputa. Feministas e antifeministas e todo o patriarcado hoje disputam o conceito de gênero. Gênero é uma palavra que faz parte da história das mais diversas línguas, contudo, apenas nos anos 70, com aquilo que alguns chamam de segunda onda do feminismo, é que essa palavra veio à tona, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, ela veio à tona como, sendo definida como uma categoria de análise. Tem um texto famoso de uma professora, de uma historiadora chamada Joan Scott, em que ela fala justamente nisso. Gênero é uma excelente categoria de análise para, por exemplo, reescrever a história da humanidade. Quando as historiadoras feministas se dão conta de que gênero é uma questão, elas podem perceber por que a história das mulheres foi apagada, por que a história dos homens sempre foi considerada mais importante e por que, finalmente, essa história dos homens foi contada pelos homens e por que os homens, evidentemente, não estavam interessados em contar a história das mulheres. Então, essa constatação ali no campo da história, da historiografia se tornou muito importante para todo esse campo que veio a ser chamado, então, de estudos de gênero e que associa as mais diversas áreas, as mais diversas matérias e disciplinas em torno desse assunto ou levando em consideração o problema de gênero para poder compreender o que está se passando numa sociedade. Então, o gênero serve à história, mas serve também à filosofia, à sociologia, à ciência política, ao direito, à medicina, às ciências naturais e também às ciências humanas. É uma categoria de análise muito útil, importante, inovadora e transformadora, porque é gênero que permite que se entenda que as mulheres fizeram parte da história, fazem parte da história, de todas as histórias, de todos os momentos, de todas as áreas, mas historicamente também foram apagadas das histórias, dos contextos, das atividades, dos momentos dos quais elas participaram e isso significa que no seu apagamento foi apagado, enfim, foi uma grande injustiça, é um apagamento, é um esquecimento, é um silenciamento, que implica também um processo de retirada das mulheres de um protagonismo que elas necessariamente teriam e que acabaram não tendo porque os homens jamais quiseram partilhar protagonismos com as mulheres e por isso eles contaram a sua história, colocando as mulheres nessa posição secundária, subalterna e, no limite, apagada, esquecida, silenciada. Por isso, gênero é importante como categoria de análise para trazer à luz, para trazer à tona aquilo que foi recalcado, ou seja, a história das mulheres. Eu recomendo que vocês vejam, leiam um livro, que vocês leiam um livro de Georges Duby e Michele Perrot, que são dois historiadores, que organizaram uma coleção que tem cinco livros, cinco volumes, bem grossos, bem feitos, bem pesquisados, com vários outros pesquisadores, que se chama História das Mulheres. Agora, vejam só, a gente olha para esses cinco volumes da História das Mulheres e, quando a gente pensa numa biblioteca ou nas bibliotecas que existem no mundo, todas cheias de volumes que correspondem, em sua grande maioria, a livros de homens, escritos por homens, para os homens, contando a história dos homens. Então, a gente percebe que tem alguma coisa que está bem errada, que há um problema, que há uma desproporção produzida no seio do sistema patriarcal. E, nesse livro, nesse livro chamado História das Mulheres, da Michele Perrot e do Georges Duby, eles começam dizendo que a história das mulheres é uma história de esquecimento. Pois bem, gênero vem resgatar as mulheres desse esquecimento e que é, na verdade, um profundo recalque, um profundo apagamento da história das mulheres. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal sobre ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um termo que foi utilizado por uma pensadora, uma feminista chamada Tereza de Lauretes, que escreveu um texto famoso chamado Tecnologia de Gênero. E, lá, nesse texto, ela fala também da ideologia de gênero e ela diz que o patriarcado é a ideologia de gênero. Acontece que um conjunto, um grupo de bispos e padres e pastores, enfim, homens cristãos e católicos, numa conferência de bispos que aconteceu em 1998 no Peru, resolveram criar uma conversa que implica, certamente, uma distorção usando o termo ideologia de gênero como se os estudos de gênero e as teorias e as práticas e a práxis feminista pudessem ser eles mesmos a ideologia de gênero. Então eles fazem uma distorção porque essa pensadora feminista já havia dito que o patriarcado era a ideologia de gênero, então eles sequestram essa expressão com objetivos políticos e passam a dizer que a prática e a teoria de estudiosas e estudiosos do assunto seriam, eles sim, não estudos, não análise, não pesquisa, não ciência, mas ideologia. E essa é uma distorção profunda, é uma distorção que é feita por pessoas que não são simplesmente ignorantes, mas que utilizam a mistificação e que leram, inclusive, as feministas para poderem sequestrar as suas categorias, distorcê-las e usar na mistificação, na enganação das massas com o objetivo, evidentemente, de controlar, de manipular essas massas. E, claro, criar todo um clima antifeminista, um clima antifeminista que é ao mesmo tempo um clima anti-ciência, que é um clima anti-reflexão, que é um clima pró-ignorância. Esses homens que fizeram isso não são ignorantes, mas eles orquestram e administram a ignorância das outras pessoas com objetivo de se manterem no poder. E são, nesse caso, homens que fazem parte de uma instituição patriarcal, uma instituição patriarcal das mais importantes, que é a igreja. Vou colocar a igreja aqui, entre aspas, com I maiúsculo, como uma instituição geral, que tem as diversas sub-igrejas organizadas ao seu redor. E essas igrejas todas pertencem a essa teologia política, digamos assim, desse patriarcado, que é uma teologia política que visa, justamente, colocar o homem como figura central do culto. Existe um, se a gente pode falar assim que existe, por exemplo, um capitalismo como religião, pois o patriarcado, ele também é uma religião nesse sentido, na qual se cultua o macho. Na esfera da vida secularizada, a gente não fala, enfim, de um culto do macho, mas a gente pode perceber essa hipervalorização e esse privilégio dos machos numa sociedade patriarcal. E esse é um ponto, também, que nós precisamos deslindar, nós precisamos destrinchar esse tipo de ideologia patriarcal que usa o discurso antifeminista e marca as análises e a investigação feminista ou em torno da questão de gênero, no sentido amplo dessa expressão e desse campo de estudos, com o objetivo, justamente, de interromper essa investigação. Então, temos que tomar muito cuidado com essa astúcia do patriarcado, ele mesmo uma ideologia, que visa, que espera, astuciosamente, fazer com que as pessoas e os grupos e a ciência que investigam o patriarcado possa parecer, ela mesma, uma ideologia. Então, é uma astúcia da teologia política do patriarcado para que ela não seja desmontada através do questionamento, da ciência, da investigação, da pergunta que é essencial para que nós possamos nos tornar sujeitos autônomos, vivendo a nossa experiência como seres humanos. Por fim, tem uma pensadora chamada Judith Butler, que escreveu um livro, no começo dos anos 2000, que se chama Problemas de Gênero, que é um livro que questiona, justamente, a identidade de gênero. E ela fala, então, do gênero como um problema, e um problema a ser compreendido, e cujo objeto, que é o gênero, precisa também ser desconstruído. Esse é um livro que trouxe um grande questionamento, qual seja, qual é esse questionamento da Judith Butler que tornou o livro dela e ela mesma uma pessoa tão importante? Ela disse o seguinte, na teoria tradicional do gênero, tínhamos essa ideia de que havia um sexo biológico e havia também um gênero que seria justamente o papel ao qual esse sexo biológico estaria condenado a cumprir dentro de uma cultura. Então, enquanto sexo seria a natureza, percebam o verbo, né? Sexo seria a natureza e gênero seria a cultura. O que a Butler vai dizer é que não funciona assim. Se nós dizemos que, por exemplo, o sexo não é o destino, porque, por exemplo, uma pessoa cis, né? Uma pessoa cis. Essa pessoa cis nasce com um determinado sexo, ou uma determinada genitália, um determinado sexo reconhecido pela família, pela medicina, pelas instituições ao redor, pelo direito, pela sociedade. E essa pessoa vai, então, atuar realizando aquilo que a Simone de Beauvoir, naquele famoso livro chamado O Segundo Sexo, disse que era o devir mulher. Por exemplo, nasce uma mulher cis, essa pessoa, então, que foi marcada dessa maneira, e ela vai se desenvolver para se tornar justamente uma mulher. O que a Simone de Beauvoir quis dizer é que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Então, ela lançou o peso sobre a ideia do devir cultural, da questão linguística, do peso, portanto, da formação cultural sobre esse corpo que teria nascido. E nisso residiria, justamente, um peso maior na questão cultural e um peso menor na questão biológica. Mas Simone de Beauvoir é infinitamente mais sofisticada do que isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E nós, em outro vídeo, podemos abordar com mais cuidado tudo o que ela diz. Mas a crítica que a Judith Butler faz a esse tipo de teoria, na visão da Judith Butler, é que nós teríamos, então, e Simone de Beauvoir também teria feito isso, nós teríamos naturalizado o gênero, ou seja, gênero não seria mais simplesmente um devir, mas, de repente, ele teria sido incorporado como se ele fosse a nossa nova natureza, como se fosse uma segunda natureza. Aliás, isso combina muito com as teorias filosóficas do passado, que usavam esse conceito de natura naturans e natura naturata, ou seja, a natureza propriamente dita, digamos assim, e uma segunda natureza, que seria a cultura humana. Bom, a Butler diz que gênero é inventado, sim, porque somos seres de linguagem, somos seres que performatizamos, ou seja, que atuamos diante dos outros. Isso não quer dizer que a gente seja simplesmente teatral, não é isso. Quer dizer que nós aprendemos a ser, e essa é uma ideia, aliás, que ela tira da Simone de Beauvoir. A Judith Butler tira da Simone de Beauvoir essa ideia de que o ser é um ser em atos, que nós estamos sempre, na verdade, nos transformando, nós estamos em devir. Mas, ela diz, nós temos que lembrar que se sexo, se gênero foi inventado, se gênero é uma produção cultural, e se nós não quisermos, portanto, naturalizar o gênero, fazendo com que ele pareça, então, alguma coisa que ele não é, seria bom a gente lembrar que o próprio sexo faz parte do gênero, que o sexo também foi inventado, que não existe um sexo prévio na natureza, que, para que exista uma noção de sexo, ideologias, filosofias, ciências, teologias, enfim, as mais diversas formas de abordagem foram se constituindo ao longo da história, construindo justamente essa coisa que, de uma maneira muito genérica, nós podemos dizer que é a ideologia. Então, filosofias, teologias, medicinas, direitos, todos os discursos associados a essas instituições foram construindo uma ideia geral do que é o sexo. E essa questão, a Judith Butler tira daquele livro do Michel Foucault, que se chama História da Sexualidade, livro no qual ele diz que o sexo foi inventado, e que a sexualidade é que é o discurso construído pelas instituições para estabelecer a noção de sexo, que é, ao mesmo tempo, um dispositivo de poder controlado por todas essas instituições com o objetivo de disciplinar os corpos, ou seja, de fazer com que as pessoas obedeçam toda uma regra, toda uma lei heteronormativa que faz funcionar esse sistema. Então, no próximo vídeo, a gente vai ter que discutir ainda várias questões. Eu tenho certeza que vocês ficaram com muitas ideias aí e muitas perguntas para fazer. E a gente vai esmiuçar um pouco mais essas questões que ficaram agora aí, para vocês pensarem e para vocês problematizarem todo esse campo. Eu agradeço a vocês e espero que vocês possam mandar perguntas, observações, e se inscrever aqui no canal. E espero vocês no próximo vídeo. Até breve!